Pegando quatro veículos às nossas secretarias e você ainda está dando ordem de serviço de recursos próprios do município, da construção de duas quadras, uma na comunidade Casa Velha e uma outra coberta no distrito de Pinga Fogo. Isso somando mais de um milhão e duzentos mil reais. Isso é um município que eu diria, sempre eu falo aqui a minha querida deputada Ivana Bassos, que sempre tem sido o nosso braço direito, juntamente com o deputado Charles Fernandes, Daniel, que tem dado grande suporte para que Palma de Monte Alto possa continuar avançando. Eu digo para você aqui que hoje é um dia imensurável, a gente não tem assim como comparar com todo mundo feliz, todo mundo alegre de nós estarmos aqui nessa praça, essa praça cheia, a gente dando esse presente à Palma de Monte Alto. Essa Palma de Monte Alto que me adotou há 39 anos e há 16 anos eu conduzindo o destino desse município e que eu tenho que agradecer de coração, imensamente, o apoio que o Monte Alto tem dado ao prefeito Manoel Rubens e ao vice-presidente. Ana Bassos, essa parceria consolidada do seu mandato com as gestões do prefeito Manoel Rubens, mais uma noite emocionante do seu mandato, né? Mais uma noite emocionante, mais uma noite que valeu a pena ter acreditado. Palma de Monte Alto sempre foi canteiro de obras. Palma de Monte Alto não é o último ano da gestão. Desde o primeiro dia da gestão de Manoel Rubens e Neto, a gente começou a trazer obras, a compartilhar alegrias, tivemos dificuldade, lutamos juntos e isso tem acontecido todo mês, toda semana em Palma de Monte Alto. Hoje aqui são quatro automóveis e duas quadras para esportivas que estão dando a ordem de serviço para a zona rural. Uma zona rural que recebe asfalto, uma zona rural onde nós temos assentamentos que recebem asfalto, calçamento, uma zona, um município onde de ponta a ponta tem a gestão, tem a marca de Manoel Rubens. Temos um apoio forte do governo do estado, dos senadores Otto Alencar, do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula. E pode ter certeza que muita coisa boa vai continuar chegando neste município. Porque aqui nós vamos continuar seguindo em frente, vamos continuar trabalhando há por muitos e muitos anos. Enquanto tiver trabalho, estaremos aqui em Palma de Monte Alto. E para várias secretarias e também somando o trabalho desenvolvido aqui na parte da saúde. Boa noite e foi muito importante aqui o prefeito Manoel Rubens entregar esses aí para a Secretaria de Obras que vai favorecer os funcionários a prestar uma assistência ao longo do campo. Também para a educação, que nós temos uma parceria com o programa Saúde na Escola. Com certeza esses aí que vão nos ajudar, a gente está nos povoados, nos distritos, fazendo esse trabalho. Porque é muito importante a gente levar a mensagem da prevenção, da melhoria em todos os níveis da vida das pessoas. Então isso é muito importante. O prefeito Manoel Rubens está de parabéns por estar fazendo essas ações grandiosas aqui. Também a questão da autorização da ordem de serviço para fazer as quadras de poderes esportivos, que vai também melhorar a vida das pessoas no esporte, esporte é saúde, esporte é lazer. Então eu fico muito feliz e gratificante por fazer parte dessa equipe do prefeito Manoel Rubens. Boa noite. Eu nunca tive dúvida, mas a certeza desta noite é confirmada com o agradecimento da população de Palmas de Montial. O reconhecimento. Não existe atitude mais preciosa do ser humano do que o reconhecimento. E isso a gente pode testemunhar e reconhecer o trabalho da administração aqui representada por Manoel Rubens e Neto e saber que faço parte dessa história de que juntos estamos aqui trabalhando em prol desta população. E a alegria em receber os veículos e poder servir. Porque o veículo ele nos transporta, transporta os nossos servidores para trabalhar em prol da educação deste município. E para complementar todo este trabalho, aí vem também a satisfação de duas quadras. A quadra poliesportiva do povoado de Casa Velha e a quadra coberta do distrito de Liga Fogo. Então o que a gente pode dizer a Palmas de Montial? Nós somos fortes porque nós somos sempre juntos. Estamos aqui firmes para melhor atender a população de Palmas de Montial. Bom, Patrícia, presidente da Câmara Legislativa, participando efetivamente aqui dessa noite, dessa parceria de trabalho. A importância de mais esse momento de realizações da gestão do prefeito Manoel Rubens. É com muita gratidão que a gente está aqui nessa noite fazendo a entrega desses veículos, que tanto vai ajudar os servidores e a população de Palmas de Montial. A Câmara de Vereadores, ela é parceira do prefeito Manoel Rubens, por entender que o melhor trabalho que pode ser feito é por esse homem. Tenho certeza que de agora em diante a gente vai ter várias inaugurações, várias entregas de obras e ordens de serviço de novas obras que a gente vai ter aqui. Isso não foi agora não, tem sido ao longo dos quatro ou até mesmo dos oito anos que o prefeito está agora nessa segunda etapa na frente da Prefeitura Municipal. E a Câmara tem sempre estido ao lado dele, porque sabe que o melhor projeto é o projeto do prefeito Manoel Rubens. Quero aqui em nome do prefeito agradecer toda a população de Palmas de Montial que esteve aqui conosco nessa noite e agradecer também os secretários que estão aqui presentes, recebendo e tenho certeza que vai fazer um bom uso desses veículos. Em especial, também parabenizo a população da Casa Velha e a população do Pinga Fogo por receber essas ordens de serviço hoje para poder estar construindo essas quartas. com certeza que o andamento dos trabalhos vai ser forte e rápido pelo fato do prefeito ter o compromisso de estar assinando hoje por ter o recurso próprio do município na conta para poder fazer. Então, logo em breve, a gente vai estar aí entregando essa quadra para a população de Casa Velha e a população do Pinga Fogo. E tenho certeza que vai ter muitas obras ainda para poder agentar de mudança. Muito obrigada.